No caso da Marília Mendonça, que realmente chocou o país aí, vocês sabem exatamente o que aconteceu? Qual foi o problema para ter acontecido o acidente? Acidentes, Matheus e Renato, embora a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Acidente, assim, ó, embora existem vários especialistas comentando, etc. e tal, a gente precisa tomar muito cuidado ao dizer. Então, o que nós podemos dizer é o que a gente sabe. Nós sabemos que ela estava num avião de táxi aéreo, que era um King Air, que chocou-se contra uma linha de transmissão, isso é fato, caiu e cinco vidas pereceram. É isso que nós sabemos. Qualquer coisa, para além disso, é especulação, tá? Então, e a gente tem que tomar cuidado, porque as especulações, muitas vezes, ofendem ou podem cometer injustiças. Então, eu vi, por exemplo, um cara no LinkedIn batendo na tecla de que foi pane seca, ou seja, acabou o combustível. É muito complicado. Pode ser. Não estou dizendo que é, nem não dizendo. Só estou dizendo que dizer isso é uma afirmação complexa. Porque, veja, piloto, estou falando mal do piloto, estou falando mal do táxi. É complicado. E nós não sabemos. Em cima de um negócio que matou ainda uma pessoa super famosa, comoção nacional, é perigoso. Por isso que a gente tem o CENIPA, né? O CENIPA, que é um centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, assim, de acidente, principalmente nessa fase inicial, o que a gente pode dizer é isso, né? Chocou-se contra a torre de transmissão ou a linha de transmissão, me parece que foi a linha. E nós precisamos descobrir por que ele se chocou. Essa é a pergunta de um milhão de dólares que todo mundo quer saber, né? Por que ele se chocou com uma linha de transmissão que está baixa. Agora, para a gente não deixar de falar sobre acidente, que também não é legal, eu acho que é importante a gente entender, né? Não simplesmente fugir e falar, olha, é isso que dá para falar. Eu acho que é legal falar como a Bia começou. Existe o CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um sistema nacional que investiga e previne acidentes aeronáuticos. O órgão central desse sistema é o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E aqui vale uma coisa importante. Investigação e Prevenção. O CENIPA não está aqui para dizer o piloto é ocupado, o táxi aéreo é ocupado, seja lá quem for ocupado. Para isso tem a Polícia Civil. O CENIPA, ele é um órgão extremamente técnico para descobrir as causas do acidente, para a gente evitar que ele aconteça no futuro. Então ele emite um relatório final dizendo, aconteceu isso, 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 isso. E para que isso não aconteça. Isso, 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 isso. Então a gente, como escola de aviação, por exemplo, pode receber um ofício da ANAC por uma recomendação do CENIPA dizendo, olha, escola de aviação, mudem isso porque isso contribuiu para o acidente, para esse ou outro acidente. Alguns procedimentos são criados para evitar que aconteça. Então, importante entender que a gente faz isso. E aí até emitir uma nota para os nossos alunos da ETC que muitos questionaram, que eu escrevi isso, que para nós da aviação, né, é óbvio, estou tirando a questão sentimental, etc., das vítimas, que isso é uma coisa apática, estou falando tecnicamente, nós técnicos, a melhor maneira da gente honrar e de alguma maneira diminuir ou minimizar essa perda humana é aprender com ela para que isso não se repita. É isso que a gente tem que fazer. Então, comentar levianamente, ao meu ver, não é muito legal. Infelizmente, a mídia cai matando. O que mais tem na internet. O que mais tem. Aí o pessoal começa, teses especulatórias e tal. Eu vi mesmo uma pessoa, amigo de amigo que você deu no Instagram, e aí ele postou, falou, pela minha experiência, nem sabia que ele tinha trabalhado em avião, um avião que cai de tal altitude, sem explosão, foi pane seca. Tipo assim, ele já veio, bem arrogante, falei, poxa... E na certeza, né? Será que você não vai querer ser um presidente lá? Eu não tenho experiência nenhuma, viajei na vida duas vezes mais, nessa particular de... Você não tem experiência nenhuma em avião. Mas eu achei muita prepotência de uma pessoa que eu sei que não é piloto de avião, eu sei que não trabalha com piloto de avião, já de afirmar e falar... Porque pane seca não tem explosão, nem sei se é verdade isso, pode ter ou não. É difícil saber, né? Ali pousou na água, pode ser que isso tenha influenciado. Não se sabe. Essa queda, desse jeito, só aconteceu essa vez. Então, é a primeira vez. E provavelmente, Nelão, acho que vai ser difícil de saber o porquê da altitude baixa, porque não tinha caixa preta no avião, né? Não, mas é possível determinar, sim. Sim, muito... Quais seriam as hipóteses que levariam a ver porquê que o piloto estava voando lá embaixo? São vários métodos, tá, Renato? Mas, assim, é difícil uma investigação ser inconclusiva, mas por aí... E é legal isso que você falou, igual a do seu amigo, né? A investigação vai levar um ano e meio para dizer, né? E a gente, um ano, um ano e meio... E a gente não vai dizer em alguns dias, ainda mais sem informação, né? Mas, assim, ó... O CIPAER tem algumas filosofias. E uma delas é muito legal. Que é assim, ó... Todo acidente tem um precedente. Então, é uma premissa que assume-se ao investigar acidentes. Então, o que eles vão buscar? Por exemplo, primeira coisa, tirou foto lá de como caiu lá e tal? Vamos buscar outros acidentes. Puxa, quais são os acidentes que nós tivemos uma cena semelhante? É um ponto de partida. Entende? E ali você vai começando a puxar o fio do novelo de lã. É um trabalho árduo, técnico pra caramba, mas que, sim, é possível determinar, até mesmo em avião sem caixa preta. É possível. E vamos determinar. Eu tenho absoluta certeza disso. Muito difícil a gente não ter. Como você começa. Aí você tem uma testemunha ocular, um dado aqui, um dado ali, o jeito que caiu, a forma e tal. Você vai montando. Entende? E eles chegam num relatório que é impressionante. É impressionante. Se você pegar os grandes acidentes de famosos, o pessoal já conseguiu descobrir tudo? Por exemplo, Chapecoense, Mamonas Assassinas, que é bem antigo. O pessoal já consegue saber exatamente tudo que aconteceu depois. Não tem segredo. Sim, não tem segredo. Existe o relatório final. Se a pessoa entrar no site do CENIPA, vai lá em relatórios finais. A partir de 2007, tem o relatório de todos os acidentes que aconteceram. Isso porque houve uma digitalização em 2007. Mas se você solicitar, você consegue anteriores também. Mas 2007 está lá, disponível, para quem quiser pegar. E aí você pode ler o relatório. É evidente que um leigo ao ler esse relatório não vai ter tanta facilidade de compreender. Mas não é tão difícil, não. Se você tem muita curiosidade, aqueles ouvintes que tiverem muita curiosidade, vale pegar um relatório e ler. Então, do Mamonas, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Chapecoense, sabemos exatamente. O Mamonas foi o quê? Foi aqui em... Guarulhos. Mas qual foi o motivo do acidente? O Mamonas, eles tinham trocado de avião, para não ser tão técnico. E aí os pilotos não estavam acostumados com um avião tão rápido, né? E eles estavam um pouco perdidos. E o procedimento de arremetida dizia que tinha que virar à direita. E eles viraram à esquerda. E à esquerda tinha um morro. E esse... Por isso que o procedimento dizia para virar à direita. O procedimento não vai dizer entre no morro, né? E aí ele... A torre falou, né, para ele, o controlador, falou, olha, você arremeteu para o lado errado e tal. Ele falou, não, eu estou visual. Estou vendo o morro. E aí a torre falou assim, beleza, então pode ficar aí. A torre não está errada, tá? Se o piloto falou que está vendo, meu amigo, está vendo. Não vai bater, né? E aí houve um erro de ilusão de ótica que ele achou que estava longe, mas estava perto. E aí ele entrou voando no morro, tá? Mas basicamente foi isso. Esse é um tipo de acidente, muito triste, que nós chamamos de C-FIT. Que em inglês é uma sigla para voo controlado contra o terreno. Então o avião estava perfeito, estava respondendo, o voo estava controlado e bateu no terreno. Isso, nesse caso específico, aconteceu devido a uma ilusão de ótica. E aí, mas é claro que um acidente não é um erro só, são vários, né? Então eles terem arremetido para o lado errado, terem chegado errado na aproximação, estarem meio perdidos e tal, e coisa, né? Existe uma teoria de que um deles, dos Mamonas, estavam a bordo, mas isso não consta no relatório. Eu lembro disso, eu lembro disso aí. Eu só falava que alguém resolveu pilotar lá, isso é mentira. Pelo que a investigação concluiu, não fala disso. Não tem nada, dizem que os pilotos estavam lá e tal. Certamente, se ele tivesse o relatório, se tivesse encontrado alguma evidência de que ele estava na cabine, o relatório teria dito isso. E aí